A Polícia Federal está buscando colaboração com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos como parte de sua estratégia para avançar na investigação sobre a venda de joias do acervo presidencial, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com informações divulgadas pela coluna de Guilherme Amado, no Metrópolis, o Departamento de Justiça, sediado em Washington, está atualmente analisando o pedido de cooperação internacional, enviado pela PF, embora não tenha estabelecido um prazo para sua resposta. As demandas apresentadas pela PF incluem a quebra do sigilo bancário de Jair Bolsonaro, do ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid e do general Lourena Cid, pai de Mauro Cid, em instituições financeiras estrangeiras. O objetivo é esclarecer as transações financeiras relacionadas à venda das joias. Além disso, a cooperação requer investigações em joalherias localizadas nos estados da Flórida, Nova Iorque e Pensilvânia. Testemunhas e suspeitos envolvidos no suposto esquema ilegal também deverão prestar depoimentos nos Estados Unidos.